Tem quem nos chame de teimosos, obstinados, torrões. Dizem que temos uma queda pelo caminho mais difícil, que não respeitamos limites, que não sabemos a hora de parar, de dizer basta, não dá. Para nós o bom nunca é bom o suficiente. Somos ambiciosos, orgulhosos, acreditamos no que fazemos e não pedimos desculpas por isso. Podem nos chamar de cabeça dura, e talvez não exista a melhor definição que essa. Budweiser. Cerveja oficial da NFL. Beba com moderação.